Vereador Elia Chediek. Senhor presidente, eu só lamento, eu só lamento que declaração de voto é uma coisa e o púlpito ali que a gente fala e defende um projeto é outra coisa. A Marcia Elia citou o meu nome, disse que eu não respondi para ela, como se eu fosse obrigado a responder. Qualquer vereador fala o que bem entender aqui dentro. Declaração de voto é uma declaração sobre o voto em si. Ela me citou, por isso que eu quero o meu tempo para responder para ela, que quem deve responder o que ela perguntou provavelmente vai ser a secretária da cultura. Ela não quer que eu vou detalhar para ela aqui. Então, nesse aspecto, eu tenho só a lamentar a provocação que ela está fazendo. Se ela quer ser candidata a prefeita do PT e está denegrindo a imagem do prefeito atual, que tem feito um excelente trabalho, nós temos, eu estou declarando o voto da forma que ela declarou e vou querer meu tempo porque eu estou sendo interrompido pelo vereador Nascimento. Eu estou sendo interrompido pelo vereador Nascimento também. O PT está fazendo um trabalho negro nessa Câmara Municipal. Denegrir a imagem, denegrir a imagem para dizer que ela é o máximo, que o PT é o máximo, eu tenho só que lamentar. Questão de ordem não, eu estou declarando o meu voto. Dá licença, dá licença que eu estou falando. O senhor dá licença. Olha, se eu levantei, se eu levantei, se eu levantei, se eu levantei para reclamar de alguma coisa, você está fazendo a mesma coisa, ou eu não tenho o direito de falar aqui também? É declaração de voto ou não? Eu estou declarando o meu voto. Eu tenho só a lamentar a posição do PT, que só faz crítica, muitas vezes, e a maioria das vezes, não esclarecedoras, não são verdades o que se diz aqui, para dizer que é candidata a prefeito. Olha, eu acredito. Você não falou isso. Eu estou dizendo que você está fazendo isso para fazer isso. Para mostrar para a população. Então, eu só quero lamentar a posição do PT, que está assumindo nessa sessão da Câmara. Nós não podemos controlar.